Olá, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho, onde eu estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube. Faça com mais de 46 mil inscritos que já se inscreveram no canal, porque aqui o conhecimento contábil e empresarial é grátis. Curta também a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br contabilidade tv. E segue aí no Instagram, arroba contabilidade tv e... Vamos ao que interessa, que é resolver a questão número 20, que caiu no segundo exame de suficiência de 2016, para bacharel. Vamos lá. Em 31 de 12 de 2015, uma sociedade empresária contratou uma empresa que presta serviços de jardinagem para efetuar a manutenção de seus jardins. O contrato firmado prevê pagamento total de 60 mil reais pela prestação de serviços de jardinagem durante o período de 1 de 1 de 2016 a 30 de 6 de 2016. A sociedade empresária pagou no ato da contratação o valor total de 60 mil reais. Então pagou ali à vista. Ambas as entidades apropriam mensalmente despesas e receitas. Ambas as entidades apropriam mensalmente despesas e receitas. Preste atenção nessa afirmação também. De acordo com a NBCTG, estrutura conceitual para elaboração e divulgação relatório contábil e financeiro, e considerando-se todas as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. Aí na letra A fala que em 31 de 12 de 2015, o contratante registra um aumento líquido de 60 mil reais no ativo circulante. A B fala outra coisa, a C diz outra e a D diz outra. Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder. Daqui a pouco eu estou de volta e vou responder a lei com vocês. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Para facilitar a resolução, coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a gente vai fazer aqui um passo a passo. Vamos lá. Primeiro passo aqui é extrair as informações mais importantes do exercício. A primeira que eu extraí aqui, que eu retirei do enunciado, foi a data de 31 de 12 de 2015, que foi quando a sociedade empresária contratou o serviço de manutenção de jardins. Beleza? Vamos ver aqui. Em 31 de 12 de 2015, uma sociedade empresária contratou uma empresa que presta serviço de jardinagem para efetuar a manutenção de seus jardins. Então essa data, 31 de 12 de 2015, foi quando ela contratou. Qual foi o valor de transação? O exercício nos fala que o contrato firmado prevê pagamento total de 60 mil reais. Esse pagamento aqui de 60 mil reais, ele foi pago à vista. Beleza, tranquilo, no ato ali da transação, como o próprio exercício nos diz. E fala o que mais? Ele fala que ambas as entidades apropriam mensalmente despesas e receitas. Tanto a contratada, que é a que vai prestar serviços, como a contratante que vai receber os serviços, elas apropriam mensalmente as suas despesas e receitas. Então não é possível apropriar 60 mil reais logo de cara. Não tem como fazer isso. As despesas vão ser apropriadas mês a mês. Vamos ver então como que diz aqui a letra A. Fala que em 31 de 12 de 2015, a contratante registra um aumento líquido de 60 mil reais no ativo circulante. Não, né? Claro que não. Vamos analisar a letra B. Em 31 de 12 de 2015, a contratante registra no resultado despesas com jardinagem no valor de 100 mil reais. Aqui que está a questão principal. Não pode fazer isso, gente. Vai fazer o seguinte. Apesar que você pagou à vista em 31 de 12 de 2015, 60 mil reais, o exercício nos fala que ambas as entidades apropriam mensalmente despesas e receitas. Então como que ficariam apropriadas essas despesas e receitas? Ficaria da seguinte maneira. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de como ficaria. Pagou ali 100 mil à vista no último dia do ano do mês 12 de 2015, porém vai apropriar mês a mês. Então no dia 1 de 1 de 2016, tanto a receita como a despesa vai ser apropriada no valor apenas de 10 mil, porque o valor total era 60 mil. Você divide por seis meses de contrato. Então assim, a empresa que contratou, ela vai apropriar ali a despesa de 10 mil. E a empresa que foi contratada, ela vai apropriar ali a receita de 10 mil. Então ela não pode apropriar 60 mil. Nenhuma delas pode apropriar 60 mil logo de cara. É mês a mês, vai apropriando ali 10 mil, 10 mil, 10 mil, até que no final chega no valor total de 60 mil. Então a letra B fala o seguinte, que em 31 de 12 de 2015 a contratante registra no resultado despesas com jardinagem no valor de 60 mil reais. Não pode, né? Não pode. Ainda mais que em 31 de 12 de 2015 nem poderia registrar despesa alguma. Ela vai começar a partir de janeiro de 2016. Então está errada a letra B. Vamos analisar agora a letra C. Em 31 de 12 de 2015, a contratada registra um aumento líquido de 60 mil reais no passivo circulante. Correta é o gabarito da questão. Realmente na última data ali de 31 de 12 de 2015, a contratada, no caso, ela vai registrar um passivo ali. Ela tem um passivo que depois ela vai apropriando no ano seguinte. Isso vai virando receita, no caso. Ela vai debitando esse passivo e vai acreditando nas suas receitas. Então a letra C está correta. E a letra D, vamos ver aqui. Em 31 de 12 de 2015, a contratada registra no resultado receita com prestesas com serviço de 60 mil reais. Mas não pode, não pode. Ela vai apropriar mês a mês, como eu já disse aqui. Então a letra D está errada. Então é isso. A única que dá certo aqui realmente é a letra C. Beleza? Tranquilo? Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail aí para a contabilidade tv ao botmail.com. Vou ter o maior prazer em responder. Essa questão estava tranquilo, estava favorável. E se você tiver interesse na postura de contabilidade, manda um e-mail também aí. Que de lá você recebe um catálogo com o preço, com a descrição delas. Tem teorias, material bacana para você poder estudar. Exercícios comentários de concurso público, exercícios comentários de doença de suficiência. Vai aprimorar o seu conhecimento e vai melhorar aí para você. Muito obrigado. Que assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador aí. Que Deus abençoe a sua vida. Pois sem Deus não somos ninguém. Fui.